Estamos aqui na rua Carlos Weber, fazendo um orçamento para a manutenção da sacada. O nosso engenheiro, José Carlos, está aqui fazendo uma revisão, fazendo um análise do que vai precisar. Já nós detectamos em algum momento aqui, três vidros descolados dos vidros. Vamos ver isso aqui, vamos mostrar aqui no vídeo. Isso é um vidro descolado. Isso é grave principalmente quando é a parte de cima, que é o caso de dois vidros que estão lá para frente. Vamos só fazer a colagem desses vidros. Fazer a troca de voldanas internas das que estão comprometidas. Uma boa limpeza do trigo e uma lubrificação do sistema. Correto, José Carlos? É isso aí. Já estamos elaborando aqui o valor aqui no nosso software. Para que a gente apresente para o cliente. Seu valor. E aí OK Um e aí vai Obrigado.